Rapaziada, seguinte, a minha CB1000 já tá aqui em casa E mano, é agora que meus amigos vão ver a minha nova CB1000 que eu comprei de surpresa, mano Mano, olha que coisa mais linda, Rossi, você é o único que sabe, ninguém sabe Mano, eu não contei pra ninguém, o Renato nem sabia que eu tava vindo pra Londrina na hora certa Só você sabia Mano, é o seguinte, grava aí o hino Rossi, você vai ter, mano, você vai ter que gravar todo mundo na hora que eu chegar lá, viado Fechou, mano É agora, mano, é você, essa gravação é você, eu dependo de você Fechou, mano, tô gravando aqui Rapaziada, é agora, mano É agora, mano Já vai lá, já vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, todo mundo se preparar Vocês preparam aí, preparam aí, ó Ah não, mano, ó Ah não Eu quero já ficar aqui que eu quero ver já O barulhão, barulhão de motão. É CB1000, mano. É CB1000. Ó, tá até buzinando. É CB1000. Ah, acabou. Ele jurou de dedinho. Jurou que ia comprar junto com nós, comprou. Ué! Ooooooooh! Ooooooh! 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 Capitão Ericka, mano! Meu amigo, tá aí, mano! É tudo bem, mano! É tudo bem, mano! Nossa, olha aí, meu amigo, enganou a gente. Essa foi surpresa! Puta que barulhão! Essa é pra vocês, mano! Não, não vai comprar nós três juntos! Vai, toca aqui, ó! Mano, você não vai tirar outra moda aí, não? Ah, você trouxe a minha, né? Pera aí que agora é minha vez, mano! Pera aí! Enganou nós, mano! Ai, que bagulhão! Ele falou pra mim que nós íamos pra Goiana buscar as 3 CB1000 dessa coisa. Não tinha como, bravo, que eu já tinha comprado, velho! Traidor, vagabundo! Mas é bonita! Ah, mano, Capitão América não! Caralho, velho! Ó, você tá montado de motão, velho! Tá nervoso, não, viado! Tá maluco, mano! A vez de lá, ó! Vou apagar o pau, mas a Capitão América, tipo... Nossa! Mano, que bagulho louco! E todo mundo, ó! Vamo andar de moto nova! Vixe Maria! Gente, espera um pouquinho! Que dá uma surpresa, velho! Ô, guardão, mano! Mas é bonita, viado! Não, não, velho! Nervosa demais, mano! Deixa eu sentar um pouco aí, ó! Senta, mano! Senta, mano! Nossa! Mano, vocês curtiram mesmo? Quase caí com uma dessa já empinando, mano! Sério? Mano, você pode parar então! Então vai com elas, que tem a BES, né? Vamo já pra Jadeira, já! Vamo estrear! É, mano! Arruma mais duas! Duas aqui, ó! Duas aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Aqui, ó! Não, não! Não, pode parar! Eu já tinha comprado, eu já tinha comprado! Tira o dedinho daqui! Mas vai comprar junto! Eu e você... É, nós vamos comprar! Vai pra lá! E você vai ter que ir junto! E eu vou! Cara de pau vagabundo! Mas é bonito! Mano, eu vintei, velho! Ninguém sabia! Mano, ninguém sabia mesmo! Por isso que eu jurei de dedinho! Todo mundo vai ter a CB1000! O que que eu falei? Capitão América! Porque eu já tava guardada, velho! Eu queria tanto que eu tava por seis anos! Por seis votos em cima da camoneta! Ah, põe uma em cima da camoneta! Fala que tem outra agora lá, vai! Mano, que da hora, velho! Na moral, eu falei... Eu comprei uma moto nova, o Jason comandou e você comprou uma moto nova! Vai, pessoal! Acho que alguém tá a pé aqui, né? É, Thiago! Meu é carro! Meu negócio é carro agora! Mano, que moto louca, mano! CVM, o Capitão América! Eu não tenho que dar uma moto! Ah, não tem não! Fala aí! Tem que sofrer um acidente! Ô, Gui! Uau! Ai, bicho de magia! Nossa, que linda, mano! Que linda! Vamos dar o primeiro rolander na bola, velho! Vamos, mano! Chequeira! Vamos, na moral! Tira a thumb! Vou falar... Nazarei do vagabundo! Não, velho! Não, mas foi legal, não foi? 10 minutos! Ó, nós... Nós sentou ali! Pera aí! Vamos pra jaquera! Vamos! Pera aí! O relatório ficou bravo! Vamos, Léo! Não, mano! Espera só um pouquinho! É que eu não soube explicar! Eu só vi... É, não! É porque eu não consegui explicar! Porque eu não sabia o que falar! O Rafael acabou de gravar o vídeo entregando a CB1000 do James! Do James! Aí ele jurou de dedinho, ó! Nós três! Eu, Thiago e o Léo ia comprar três barracudas... É, três dessa daqui! Sim! Ele desligou a câmera, deu cinco minutos e apareceu com a CB1000 aqui! Lazareiro, traidor, vagabundo! Parabéns, né? Foi isso, mano! Foi legal, né? Mano, eu deixei todo mundo assim, sem esperar, tá ligado? Mito! É! Era isso que eu queria! Não, você tá me entendendo agora no particular, meu? Não! Sim, sim, sim! Você mitou! Que da hora, mano! Era essa a sensação que eu queria! É, foi legal! Não, não foi! Não foi! Foi legal! Mano, eu não podia contar, mano! Se ele aparecesse com essa moto, seria mais massa! É que deu uma decepcionada! Não, mano! É porque eu já tava com a moto, nego! Tipo assim, o jurar de dedinho... Acho que ia ser muito mais massa se nós três ter ido e voltar de moto! O nosso jurar de dedinho, cada um vai ter uma, ó! Já tem uma, agora você vai ter outra, vai ter outra! Todo mundo vai ter! Ao mesmo tempo, mano! Mas tá bom, é bonito, mano! Tá bom! É, eu comprei no Nick Rover! Agora eu tenho no Capitão América! É financiado, mano, ó! Falar uma coisa, o Rossi, ele fez um bagulho muito... Muito bem bolado! É! Assim, do jeito, não sei que jeito que foi, mas eu quero... É, traz! Duas! Duas! Daquele jeito! Eu quero que vocês vá lá buscar, velho! Se eu tô vindo, tô vindo, ninguém tá indo lá! É, mas é maravilhoso dar uma rolê com mil graus também! Né? É! E eu vou também? Não! Vou sim, pode parar! Acho que o CB1000 tá aqui, né? Esqueci! A nossa tá lá! Mas vai de avião! Equipe Ro... Não! Eu já não tô conseguindo! Votos recebidos? Votos recebidos? Votos recebidos! 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 Tanto que assim, a pessoa com a mais coberta da casa aqui é o Renato, eu falei alguma coisa pra você, mano. Não, não posso falar, mano. Eu falei, ó, não fala pro rei, mano. Vai ser uma surpresa. Para de quebrar, ô, Cupim. Eu tô analisando ela pra você, Léo. Mano, tá bonita, né? Tá boa. 27 mil quilômetros. Não, tá perfeita essa moto, véi. Olha, meu, você achou umas motos com quilômetros de boa? Essa moto é impecável, ó, não. Olha só. Esse é dobrado. É igual se é o meu dedo, ó. Pra quem gosta de freio é assim, ó. Mano, não sei, mano, cara, essa moto é muito bonita, mano. Mano, eu tenho tanto vídeo pra fazer agora com meus amigos. Eu adoro vocês compram uma moto nova. Não, vocês saem fora daí. Deem um presente novo pra moto nova. Ô, você pode dar um... Entendeu? Aquele bagulho de mil conto que vai na roda ali, né, Thiago? Não, um sliderzinho. Sliderzinho, o daqui, ó. Duzentão, o que vai aqui, ó. Ah, não. Nossa, vai dar um negócio decente aqui. Não, eu vou dar um presente. Eu quero um manetinho original, eu não quero esse dobrado, não. Nossa, arranjar um manetinho original. É, e não dá vídeo, Léo. Se eu deu um manetinho, tem que ser alguém que chama atenção. É, tem que... O que a mulher cada gosta? Coisa dourada. Cider, coisa dourada. Isso. Mano, na moral, velho. Rapaziada, isso aqui é minha moto. Peguei todo mundo de surpresa, foi, tipo, nervosa. E aí, Jemim, vamos dar um rolezão junto? Vamos, ó. TV mil? Nossa, moleque. O TV mil, Jemim! Ai, meu Deus. Eu, meu Deus. Você tá abençoando, hein, mano? Mano, Deus tá abençoando demais, velho. Olha que bagulho bonito. Os caras vai falar, né, mano? Ó, o Léo acabou de trazer a Range Rover. Mano, sabe quando você emita assim? Que você faz assim, ó. Não, ninguém esperava, mano. É isso que eu queria fazer. Bom, aí, por nada. Você vai emita mais aqui em CB mil. Você sabe como que eu sou com CB mil, né? Mano, você é apaixonado, mano. Eu tenho um monte de imitade. Um elo com CB mil. Tiago, eu vou deixar você empinar na CB mil com uma mão só, que eu sei que você quer. Nossa, moleque. Mano, o Tiago consegue empinar a CB mil com uma mão, mano. Nossa. Velho, gente, é uma CB mil, mano. E é Capitão América. Tipo, é muito rara, tá ligado? E é na câmera... Quilometragem, mano, 27 mil KMs rodado, mano. É muito zero. Mano, você pode ver que ela tá um pouquinho suja, porque ele veio na carretinha e choveu na estrada. Mas ela tava limpinha, impecável, nervosa. Mano, na moral, velho. Olha isso aqui. Ó. Ó. O que é CB mil? Foi ele, Tiago, sem mim? Aqui, ó. Aquele que deu pra uma brincada comentar aqui. Mano, na moral, velho. Ó isso aqui, mano. É. Nossa, mano, eu tô apaixonado, velho. CB mil muito top, velho. Você tá maluco. Mano, o Miguel acabou de chegar. Olha que isso. Ô, Miguel, o que que aconteceu com o cabelo, Miguel? É ressentível. Vem cá. O Miguel, ele vendeceu? Ô, Miguel. Nossa, o Vian, só que você tá com a cara ali. Eu entrei na casa todo tempo, velho. Olha aqui minha moto nova. Do nada, Vian. Como assim? Do nada, sim. Comprei, mano. É, mas ele chegou com duas motos. Com uma, duas. Eu escondi, mano. É que viado, mano. É que não é assentível. É assentível. Tô na casa. Tá vendendo bastante assentível. É sua, né? É, mano. É bonita, mano. Mano, bonita. 27km. Mano, dá muito zero, velho. Na moral. Mano, é muito bonita, velho. Vamos tirar essa mega thumb. Vamos tirar essa mega thumb. Vamos tirar essa mega thumb. Vamos tirar o primeiro rolê dela hoje. Hoje, hoje, hoje. É, a jaqueirinha. Partiu. Partiu. Bom, rapaziada. Dei um breve corte aqui no vídeo. Porque a gente saiu. Mano, a gente saiu nesse momento aqui no vídeo do nada. E todo mundo decidiu ir pra jaqueira, tá ligado? Gravei um vídeo exclusivo. Primeiro rolê com a minha moto. Voltei aqui pra casa. E agora, mano, o Renan tá lá no quarto. Ele ainda não viu minha moto. Então eu deixei a moto no mesmo lugar. E vou lá chamar ele. Porque eu quero ver a reação dele. Ô, Vitão. Ô, o Vitão chegou aqui agora. Que linda, mano. Você não tinha visto ainda? Não, eu tinha visto. Ah, tá. Eu falei, ué, mas... É, mas ele é linda, né? Não é, mano. Eu sei, mas ele é forte. Fala aí, você não picou atrás? Não bate, não bate. Você raspou em cima e picou atrás? Não, vou assim. Mas é curubu. Fala, mano. Eu sou o Pinking Blinders, tá? Coloca a foto do Zé Curubu do lado aqui. Coloca a foto dos Pinking Blinders aqui. Ah, quem falta os Pinking Blinders aqui? Ô, Vitão. Vai ver minha moto, viado. Outra moto. Aham, vai ver. Não, você não tá acreditando. Sério? É? Você não pintou em uma sua, não? Olha lá. Eita. Acabei de chegar. Por que colocou isso aqui, Crubi? Aham? Você chegou agora com ela? Aham. Eu achei que você tava de arruqueteiro. O que é isso aqui, mano? Que louco. Mano, uma CB1000 do Capitão América. Nossa. Ô, é grande. É do Capitão América. É do S, sim. Ele comprou. Mano, que moto grande, velho. Do S do Capitão América. Deve ser B1000. Era do Capitão. Mano, eu vou chamar o Renan. O Renan tá lá, né? Mano, o Renan não para de jogar, mano. Deixa eu chamar ele lá. Mano, realmente, ninguém viu a moto porque ele acabou de voltar do rolê, mano. Ô, estupiço. Deixa eu falar... Não, 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 não. Cadê o Renan? Tá fazendo xixi. Ô, Renan, deixa eu... Tá fazendo xixi. Renan, deixa eu falar pra você. O que tem vocês no meu quarto? Mano, na moral, eu comprei uma moto nova, mano. Comprou, viado. E ninguém sabia. É o mobilete, é o mobilete. Vem ver. Deixa eu mijar. Já mijou, vem lá ver a moto. Como assim? Vai lá ver. Para, doido. Para, Miguel. E aí, boa? Boa, nego? Não quero mesmo bater na sua mão. Olha lá, olha lá, olha lá. Não dá pra ver. Dá sim. Vem, vai lá ver minha moto, desgrava. Você não ia lá em mim? Foi, foi. É porque eu já tava no rolê, mano. Vou tirar a tampa do Miguel aqui, meu filho. Não, sai fora, Miguel. Vai lá ver minha moto. Depois a gente vai ver. Não, não. Vai tirar a tampa. Eu vou ver, meu filho. Olha minha moto. Calma! Ô, Miguel. Vamos lá, ô senhorzinho. Vamos lá comprar a essência, ô Nathan. Vamos lá, vamos lá ver. Aí, porta aí, vem aqui. Oi, espera que seja uma coisa boa, hein? Espero que seja uma coisa boa. Não, mano. Olha ali, olha só da sacada. Vai lá, pessoal. Mano, ninguém acreditou, velho. Vai, vai. Vai. Você não comprou, não. Comprei! É do Alex. Não é do seu... Eu tô com durex, não. Você não comprou, não? Comprei! Comprei, ele é louco, mano. Tá rico também? Comprei! Mas como assim? Eu não entendi. Como era a sua vontade de ter, mano? É, mano. Só que, tipo assim, eu trouxe de surpresa. Comprei! Acabei de voltar do rosto aqui. Eu vou lá na minha moto, que eu acho bonito. Você bebeu amanhã. Você não acredita? Você não acreditou que é minha, não? Eu também não acreditei quando você falou que era sua. É, porque ninguém sabia. Eu não falei nada, meu. Eu achei estranho. A hora que a moto de aí me chegou, tava, tipo, no ar na carretinha. Isso. O cara não ia trazer a bomba daqui lá, porque a carretinha é tão barra. Viu? Mano, o Miguel, na hora que o coelho chegou, eu escondi minha moto. Aí uma moto ficou só na carretinha, né? Eu falei, se a carretinha vai tão barra, se eu não tivesse muito assim. Aham. Viu? Não é mesmo? Você comprou pra quê? O povo aqui na casa tá com problema com o cabelo. Tá mesmo, mano. Olha aqui. O que que foi? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha o Zeca. O Zeca do... Olha lá, minha moto dava, mano. Você nem ia de moto direito? Então? Voltei, não dá. Mas você tá na porta, um XJ6 jogado ali. Jogado é nada, irmão. Ô, sai fora, invejoso, CB1000. Bonito, bonito, mano. Acho uma das cores mais bonitas que tem. Não, é nervosa, né, mano? Não, o do Cardão. Não, o do Cardão acho que era daquela outra. Será? Daquela, como chama? Tem duas, né? Tem a... Como que é o nome? Mano, tem a Capitão América, tipo... É, o modelo mais antigo, que eu gosto. E a América da China. E o outro Capitão América eu não gosto, não. Essa aqui é a minha. Comprei, mano. Comprei, nego. Curtiu? Mano, eu só não mostrei nada que eu não tava em casa. O que você tá fazendo? Quem gostou mais é tipo o governo, né? Que agora você paga imposto, um milhão de reais de imposto. Nossa, imagina, mano. Rapaz, de cada moto, de cada carro, meu amigo. Você tá maluco, mano? Você mancada? Que sonho eu tô realizando, mano? Ah, mas você nem falava que ele tem uma CB1000? Mano, é porque era surpresa, velho. Se eu ficasse falando toda vez, toda vez, toda hora e tudo mais... Mano, você já ia desconfiar. Eu sempre falei da Mercedes, porque eu não queria te fazer uma surpresa. Eu queria um babuí que eu sempre quis, tá ligado? Não, foi de surpresa. Você nunca nem falou direito? Hã? Você nunca nem falou direito? É por isso mesmo que foi legal. Ah, mas é top, não é top, mano? Pequeno quer, pequeno quer. Pequeno quer. Mano, 2013, velho. Mano, tem 27.000 km. 2013 é pra você ver uma moto 7 anos usada, mano. É tão novinha, né? Tão novinha, mano. 27.000 km só. Zerada. Caraca, velho. Não, e ele é azul ali por cima, meu amigo. É show que eu falo, né, velho? Posso ter umas motos top, né, mano? Uhum. Posso ter umas motos bonitas, né? Tem. Será que mexe com moto motocross também? Acho que mexe, só pedi pra ele. Mano, eu queria comprar uma Tiger, só que... Compra? Eu queria comprar uma moto motocross, velho. Tipo, trocar a minha e pegar a mais nova. Ah, o Renan só compra uma moto motocross. É a quarta moto motocross que ele vai comprar. Eu não comprei uma, comprei os três queridos. Paguei 10.000 reais. Então, ó, você já tem uma. Você já tem isso que é o meu pai. E a outra que eu chupo o meu pai? Três? Olha, você não quer lembrar. Eu só não compro uma moto. É isso por causa do banco, viado. Ah, tá foda aí, Miguel. Mano, eu vou deixando... Eu vou deixando esse vídeo aqui, mano. Que é o... Mano, eu surpreendi meus amigos. Foi a minha nova moto, mano. Foi do nada, tá ligado? Espero muito bem gostado. Mano, se você gostou, deixe muito like nesse vídeo. Então é isso. Valeu, falou, fui. Tchau, 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 tchau.